Eu voluntariamente os amarei, Oséias 14, verso 4. Essa frase é uma teologia sistemática e miniatura. Aquele que compreende o seu significado é um teólogo, e quem pode mergulhar em sua plenitude é um verdadeiro mestre em divindade. Eu os amarei. É uma condensação da gloriosa mensagem da salvação que foi entregue a nós em Cristo Jesus, nosso Redentor. O sentido se desdobra em cima da palavra voluntariamente, voluntariamente. Eu os amarei. Aqui está o glorioso, o apropriado, o caminho divino pelo qual flui o amor do céu à terra. É de fato a única maneira em que Deus pode amar-nos como somos. É possível que Ele possa amar anjos por causa da sua bondade, mas Ele não poderia nos amar por esse motivo. A única maneira pela qual o amor pode vir de Deus para criaturas caídas é expressa na palavra voluntariamente. Aqui temos amor espontâneo fluindo para aqueles que não merecem, não o compraram nem procuraram buscar por Ele. É o amor que Ele nos ama por causa do Seu Filho ao nos dar a Ele na eternidade. Uma vez que a palavra voluntariamente é a própria tônica do texto, então devemos observar seu significado comum entre os homens. Usamos a palavra voluntariamente para aquilo que é dado, sem dinheiro e sem preço. Ela se opõe a toda ideia de barganha, de toda aceitação de um equivalente, ou o que pode ser interpretado em um equivalente. Um homem é dito dar livremente quando ele concede sua caridade, simplesmente requerentes que jazem em sua pobreza, nada esperando ganhar. Um homem distribui voluntariamente, quando sem pedir qualquer compensação, ele considera que é mais abençoado dar do que receber. Agora, o amor de Deus vem aos homens totalmente livres e sem preço, sem que tenhamos mérito para recebê-lo ou dinheiro para consegui-lo. Eu sei que está escrito, Vim de comprar e vim leite, como está em Isaías 55.1. Mas não é acrescentado, sem dinheiro e sem preço? Eu os amarei, ou seja, eu não vou aceitar as suas obras em troca do meu amor. Eu não vou receber o seu amor como uma recompensa para mim. Vou amá-los, todos indignos e pecadores como eles são. Assim é o amor de Deus pelos eleitos. Os homens dão voluntariamente, quando não há nenhuma indução de qualquer forma. Um grande número de presentes tem sido dado à princesa de Gales. E isso é muito bom. Mas a posição da princesa é tal, que não vemos isto como qualquer grande liberalidade ao subscrever um colar de diamantes. Uma vez que aqueles que os dão, são honrados pela aceitação dela. Agora, a gratuidade do amor de Deus é mostrada nisso, a saber que os objetos do amor de Deus são totalmente indignos. Não podem lhe conferir honra. E não tem condições de ser uma indução para abençoá-los. O Senhor os ama livremente. Algumas pessoas são muito generosas em suas próprias relações. Mas aqui, mais uma vez, eles dificilmente podem ser considerados livres. Porque o laço de sangue os compele. Os seus próprios filhos, o seu próprio irmão, a sua própria irmã. Se os homens forem generosos aqui, eles devem dizer por meio e através de. Mas a generosidade do nosso Deus é recomendada a nós, em que Ele amou os seus inimigos. E sendo nós ainda pecadores, no devido tempo, Cristo morreu por nós. A palavra voluntariamente é extremamente vasta, quando usada com referência ao amor de Deus aos homens. Ele seleciona soberanamente aqueles que não têm nem mesmo sombra de uma reivindicação sobre Ele. E os coloca entre os filhos do seu coração. Usamos a palavra voluntariamente, quando um favor é conferido sem ele estar sendo procurado. Dificilmente pode-se dizer que o nosso rei, nas antigas histórias, perdoou os cidadãos de Calais, livremente, quando sua rainha teve que primeiro se prostrar diante dele e com muitas lágrimas para induzi-lo a ser misericordioso. Ele foi gentil, mas ele não era voluntário em sua graça. Quando uma pessoa tem sido perseguida por um mendigo nas ruas, e embora ela possa virar e dar liberalmente para se livrar do pedinte clamoroso, ela não dá voluntariamente. Lembre-se, no que diz respeito a Deus, que a sua graça ao homem foi totalmente espontânea. Ele escolheu eles em Cristo na eternidade. No tempo, ele dá a graça divina para aqueles que o procuram, mas ninguém jamais iria procurar a menos que a graça não procurada primeiro lhe houvesse sido concedida para mudar seu coração. A graça soberana não espera pelo homem, nem se demora pelos filhos dos homens. O amor de Deus vai aos homens quando eles não têm nenhum pensamento de buscá-lo, quando eles estão buscando todo tipo de pecado e devassidão. Ele os ama livremente, e como o efeito deste amor, eles então começam a buscar a sua face. Mas não é nossa busca, nossas orações, nossas lágrimas, que inclinam o Senhor a nos amar. No início, Deus nos ama voluntariamente, sem quaisquer solicitações ou súplicas. E então chegamos tanto a suplicar, quanto a implorar, seu favor, pelo seu amor que nos mudou. Aquele que vem sem qualquer esforço da nossa parte, chega até nós, voluntariamente. Os governantes cavaram um poço, e como eles cavaram, eles cantaram, Brota, ó poço! Em tal caso, onde um poço tem sido cavado com muito trabalho, a água dificilmente pode ser descrita como subindo espontaneamente. Mas ali, no Vale do Riso, a fonte jorra do lado da colina e derrama sua torrente cristalina entre os seixos brilhantes. O homem não cavou a fonte, ele não perfurou o canal, pois muito antes dele ter nascido, ou desde sempre, o peregrino cansado inclinou-se para seu fluxo refrescante. Ele havia saltado de alegria em seu caminho certo e espontaneamente, e vai fazê-lo, enquanto a lua perdure, voluntariamente, voluntariamente, voluntariamente. tal é a graça de Deus. Nenhum labor do homem a procura, nenhum, nenhum empenho humano pode fazê-lo. Deus é bom a partir da simples necessidade da sua natureza. Deus é amor simplesmente porque sua essência é ser assim, e ele derrama seu amor soberanamente em correntezas abundantes a objetos indignos, merecedores do mal e do inferno, simplesmente porque ele se compadecerá de quem lhe se compadecer, e terá misericórdia de quem lhe tiver misericórdia. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, como diz o apóstolo Paulo. Se você pedir uma ilustração da palavra voluntariamente, eu aponto para o sol, quão voluntariamente ele espalha os seus raios vivificantes, preciosos como ouro são os seus raios, mas ele os espalha como pó, ele semeia a terra com as pérolas do oriente, e o pavimenta com esmeralda, rubi e safira, e tudo muito voluntariamente. Você e eu esquecemos de orar pela luz do sol, mas ela vem a seu tempo determinado, e sim, sobre o blasfemo que amaldiçoa Deus, o dia nais e a luz do sol aquece, tanto quanto os mais obedientes filhos do Pai Celestial. Este rai do sol cai sobre a fazenda do avarento e sobre o campo do tolo. O sol, o sol ordena o grão dos ímpios se expandirem em seu calor cordial e produz a sua colheita. O sol brilha na casa do adúltero, na face do assassino e na cela do ladrão. Não importa o quão pecador o homem possa ser, ainda assim a luz do dia desce sobre ele, sem ser convidada ou procurada. Tal é a graça de Deus sobre os eleitos. Aonde ela vem, não vem, porque é pedida ou merecida, mas simplesmente da bondade do coração de Deus, que como o sol, abençoa como ele quer. Note os ventos suaves do céu, o sopro de Deus para reviver o enfraquecido, as brisas suaves. Veja o doente a beira mar bebendo na saúde das brisas do mar salgado. Aqueles pulmões podem em um suspiro proferir canção laciva, mas o vento de cura não é contido, se é o peito de um santo ou de um pecador. Ainda assim aquele vento não cessa para ambos. Assim acontece com a visitação da graça. Deus não espera até que o homem seja bom. Antes, ele envia o vento celeste com a cura sobre suas asas. Como lhe agrada, soberanamente então ele sopra, e os mais indignos vêm. Observe a chuva que cai do céu, cai sobre o deserto, bem como sobre o campo fértil, cai sobre a rocha que recusará a sua umidade e fertilizante, bem como sobre o solo que abre a sua boca para beber com gratidão. Veja, ela cai sobre as ruas duras da cidade populosa, onde não é requerida, e onde os homens até mesmo amaldiçoam por ter vindo, e ela não cai mais livremente onde as flores doces estiveram suspirando por ela, e as folhas múrcias estiveram farfalhando suas orações. Tal é a graça de Deus. Ela não nos visita porque nós a buscamos, e muito menos porque merecemos, mas como Deus quer, como quer, aonde quer, e os frascos do céu são destapados, assim como Deus quiser, e a graça divina desce, não importa o quão vi, sombrios, necessitados, e sem Deus os homens possam ser. Ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Essa livre, rica, transbordante bondade dele pode fazer dos piores e menos merecedores os melhores e mais excelentes objetos do seu amor soberano. Você me entende? Deixe-me não sair deste ponto até que eu tenha definido bem o seu significado. Quero dizer isso, queridos amigos. Quando Deus diz, eu voluntariamente os amarei, Ele quer dizer que nenhuma oração, nem lágrimas, nenhuma boa obra, nenhuma esmola são indução para que Ele ame os homens. Não, não, apenas nada em si, mas nada em qualquer outro lugar foi a causa do seu amor por eles. Nem mesmo o sangue de Cristo, nem mesmo os gemidos e lágrimas do seu Filho amado. Estes são os frutos do seu amor, não a causa dele. Ele não ama porque Cristo morreu. Cristo morreu porque o Pai amou. Lembre-se que esta fonte de amor tem sua nascente em si próprio, não em você, nem em mim, mas somente no próprio coração gracioso, infinito do Pai de bondade, o seu coração soberano. Eu voluntariamente os amarei, espontaneamente, sem qualquer motivo extra, mas inteiramente porque eu escolhi fazê-lo. No texto,